Olá, meninas! Tudo jóia com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso Cantinho Tânia Multiarres. Estou aqui, viu? Cheguei, tô na área. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Então, meninas, vamos pra mais uma aulinha. Vim trazer aqui um coelhinho ou uma coelhinha, não sei, olha aqui. Essa aqui é a coelhinha, tá? Vou fazer o coelhinho aqui com vocês. De fuchico, toda no fuchico, olha o rabinho dela. Ela é um chaveirinho, olha. Não tá muito, muito bem feita não, mas dá pro gasto, né? Vamos lá para as medidas. Eu vou passar as medidas conforme eu for fazendo, tá? Eu já trouxe aqui as patinhas prontas. Olha, as patinhas aqui, as quatro patinhas. Fiz um fuchico, tá? Depois eu enchi, passei a agulha, a linha aqui, ó. Dei um pontinho aqui, puxei. Passei novamente pra ficar desse jeitinho aqui. Pra ficar dessa forma aqui, tá vendo? Então, essa aqui é a patinha de baixo. Essa daqui eu não coloquei as marcações. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, tá vendo? Eu não fiz aqui, porque eu esqueci, gente. Mas, pode deixar também dessa forma aqui, tá? Do jeito que vocês queiram fazer aí. Peraí, deixa eu botar ela aqui. Ih, não quer ficar não, sentada não. Mas, ela fica. Então, já fiz aqui. Vou passar a medida deles pra vocês. Aqui a orelhinha. Já fiz uma orelhinha. Vai ser azul, porque vai ser um coelhinho. Bom, aqui é o corpinho e aqui é a cabecinha. Deixa eu só pegar aqui a régua pra tirar a medida pra vocês verem. Então, pra o corpinho, vocês vão usar um círculo de 12 centímetros. Eu peguei aqui um CD e risquei. Tô usando a elanca. Olha, 12 centímetros. Para o corpo e para a cabeça. Só um minuto aqui. A cabeça ficou 11. 11 centímetros. Um centímetro só a menos. E o corpo, 12 centímetros. Certo? Depois, eu passo a medida aqui das patinhas dele. Vou fazer um fuchico aqui, tá? Vou encher. Vou costurar e vou encher aqui, ó, com o enchimento. Pra ficar todo redondinho. Tá vendo? Eu vou fazer isso. Vou franzir nele todo. E vou encher. Volto aqui com vocês com ele cheio. Bom, meninas, voltando. Olha, já fiz aqui a cabecinha, o fuchico cheio. Aqui tá o corpinho. Vamos colar assim, ó. Um no outro. E a orelhinha. A orelhinha. Pra fazer a medida aqui do... Como é que se diz? Das patinhas. Que é os pezinhos, a parte de baixo, que é o traseiro, né? É 6 centímetros. E o de cima é 5 centímetros, tá? 5 centímetros, círculo. E 6, a parte de baixo, o pezinho, né? Que é a patinha traseira, é a dianteira, que é a mãozinha. É 5, e o outro é 6. Bom, pra fazer a orelhinha, nós vamos usar dois círculos. Um maior, outro menor. O maiorzinho, ele tem 10 centímetros. E o menor, ele tem 8 centímetros. Se não quiser fazer com duas cores, não tem problema. Faz com uma cor só. E dobrou aqui. Dobra novamente. E dobra este aqui também. Olha, dobrou. Vamos colocar aqui, ó. Um no outro. Dobrou, colocar um no outro. Tá vendo? Veja aqui a abertura. Esse daqui eu errei o lado da abertura. Botei um pra um lado, outro pra outro. Mas tem que estar ou um do lado, ou os dois tem que estar do mesmo lado, olha. Vai ficar pra dentro essa abertura. Esse aqui também. Só que eu vou virar aqui pra estar franzindo, tá? Vocês podem fazer essa orelhinha também de feltro. Gente, eu tenho uma parceria aqui no canal. Que a Daltiva Variedade, ela fez dois coelhinhos também. Vamos dar uma olhadinha no dela lá. Ela fez diferente desse meu, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos. Dez pontinhos, esse aqui vai levar. Eu gosto de contar os pontos pra estar aí tudo igualzinho. Ó, pronto. Puxou aqui, ó. Vai ficar assim. Todos os dois com a abertura do mesmo lado, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender aqui a linha também. Tá vendo aí, ó. Vou fazer isso. Se eu escutar algum barulho, aí é... A vizinha aqui gritando com os cachorros dela. Então, fiz isso aqui. Eu vou juntar aqui, tá? Vou juntar aqui os dois. Aquele outro eu não fiz desse jeito, mas eu vou fazer esse desse jeito. Vou juntar aqui, assim, ó. Volto aqui com vocês pra gente montar o nosso coelhinho, ok? Deixa eu só prender aqui. Então, menina, vamos montar o coelhinho. Aqui tá o corpinho. Eu vou estar colando a cabecinha nele. Só que eu acho que eu vou colar primeiro. Deixa eu ver aqui a posição. Deixa eu dar um jeitinho. Aqui. Deixa eu olhar o... É. Acho que eu vou colar logo a orelhinha. Ó. Assim. Tá? Colar logo aqui a orelhinha. Espero que esse aqui fique mais bonitinho, viu? Porque... Ó. Essa parte aqui, que tá as duas cores, eu vou dar um pouquinho de cola aqui nele, pra ficar assim, ó. Isso aqui nem precisou, mas eu vou botar também. Tá vendo assim? Tá vendo assim? Pronto. Aí, aqui... Eu vou estar colando a cabecinha no corpinho. Que vai ser aqui, ó. Assim como eu tava dizendo. Visite aí o canal da minha espaceira. De divulgação de canais. Tem a da última variedade, que ela fez uns coelhinhos lindos lá. Eu creio que o dela, parece que é menor do que esse meu. E ela fez a orelhinha de feltro, que ficou ótimo. Também. Então, vejam lá o jeitinho que ela fez. Visite também a Edinalva Lima, que... Tá trazendo vários trabalhos lindos de laços. E é de Edinalva Arte, de artesanato. E tem as de laços de variedade também, tá? Então, são tudo meninas parceiras tops. Que fazem peças lindas. Tanto de laços, como de artesanato. Eu vou colar aqui a patinha de cima, né? E a dianteira. Ela é a menorzinha, ó. Aqui. E as patinhas aqui de baixo. Deixa eu só botar aqui um... A cola aqui, a cola tá acabando. Essa patinha aqui de baixo, que é a traseira. Eu vou botar ela assim pra cima, ó. Vou botar uma aqui. E a outra também. Ó. O rabinho dele, vocês podem fazer um fuchico também. Só que eu tenho ali... Uns pompom de... Uns pompom, né? Que a gente usa em laço. Eu vou botar o rabinho dele com aquele pompom, tá? Olha, gente. Já ficando fofinho, né? Então. Aqui vocês podem dar um detalhezinho aqui, ó. Também. Não sei se eu coloco aqui um pedacinho de... Dessa malha azul aqui, eu vou ver. Ou então, se eu deixo assim mesmo. Se caso eu resolver colocar, eu coloco, tá? Aqui atrás, a gente vai colar... É... Gente, cadê? Eu não sei se eu coloquei. Achei. A argola do chaveiro. Eu cortei aqui um pedacinho de fita número 2. Uns 8 centímetros. Aí, vou estar colando aqui, ó. Na parte de trás. E assim, tá vendo? Vou ali. Deixa eu trazer ela aqui pra cima. E aqui, eu faço um acabamento com o próprio tecido. Pode ser um fuchico, igual o filho da coelhinha. Só que eu não gostei muito, não. Prefiro... Assim, ó. Cortar um círculo. E eu acho que ficou mais legal. Aqui. Vai ajeitando aí. Olha. Se quiser colocar um lacinho aqui, vocês colocam. Feito o fim na coelhinha. Ou então, deixa assim mesmo. Tá? Olha aqui. Aqui atrás, eu vou colocar um pompomzinho. Mas, vocês podem fazer um fuchico. Também, na mesma malha. Pra estar... Né? Fazendo o rabinho dele. Coelhinho, ele tem rabinho. Bem pichotito, mas tem. Aquilo redondo. Feu pudo. Ó. Deixa eu dar um jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? É bom porque aqui fica o acabamento, né? Ó. Eu posso fazer mais isso aqui, ó. Pra pendurar, tá vendo? Se você não quiser fazer maior, vocês fazem. Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Deixa eu botar só a mão um pouquinho de cola aqui. E vou... Eu fiz uma cenourinha ali de feltro. Botei aqui nela, ó. Vocês podem fazer a cenourinha e pode deixar sem a cenoura. Tá? Eu vou deixar esse daqui. Não sei se eu deixei a cenoura. Só pra dar mais uma opção. Pronto. Aqui eu vou colar um olhinho desse de plástico. E vou fazer o detalhezinho aqui também. Do focinho. Tá? E volto aqui com vocês. Então, voltando, meninas. Olha. Borrei aqui um pouquinho. Mas, depois, eu vou dar um jeitinho aqui. Colei os olhinhos. Pintei aqui, tá? Vocês podem estar usando também uns focinhos de coelho que já vende pronto. Que é também desse mesmo material do olhinho. Bom. Aqui atrás, eu vou estar colando. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Ó. Aqui, vocês podem fazer um fuchico cheio. Colocar. Eu tô usando esse pompomzinho aqui. Que eu tenho. Que é mais prático. Olha aí. Pronto. Tá aqui o chaveirinho. Aqui, vocês podem fazer uma cenourinha. Como eu fiz nesse. Ó. Acho que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho ainda desse feltro. Que saia uma cor laranja. Sei lá. Bem cheguei. Bom. Eu não sei onde foi que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho. Tá voltando. Achei aqui um pedaço do feltro. Ó. Vou cortar assim. Então, deixa eu ver aqui. E aqui. Que é a folhinha da. Que a gente pode fazer ela de várias formas. Aquela outra eu picotei. Deixa eu ver como vai ficar essa. Eu vou colar. Assim, ó. Pronto. Vou passar a cola aqui. Se quiser fazer ela cheinha, né. Também pode fazer. Só fazer duas bandas. Casear. E encher. Não é pra chaveirinho. Não precisa, não. Ó. Pronto. Tá vendo aí? Pode botar aqui também uma rodelinha azulzinha. Combinando com a orelhinha. Eu vou deixar assim mesmo, tá? E é isso aí, menina. A olhinha de hoje foi essa. Esse coelhinho aqui bem simples, fácil de fazer. Aqui tá a coelhinha que tem o lacinho. Tem o cíldezinho nos olhos dela. Fiz uma boquinha aberta. Tá vendo aí? E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima ideia. Quando for fazer essa parte aqui, faça mais bem feita do que eu fiz, tá? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Ó. A orelhinha pode ficar assim. Uma pra baixo. E a outra assim, pra cima. Tá vendo aí? Pronto. Vou deixar a foto final do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E vamos embora aí. Eu sei que a Páscoa ainda é lá pro mês de abril. Mas vamos logo trazer as ideias da Páscoa, né? E o que tiver de trazer. Cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.